Aplausos Aplausos Noi! É aquilo que eu vou conhecer este gênis Meio de fora, mas eu quero conhecer este gênis Ooooooo! Ooooooooo! O primeiro planeta de hoje, Anáfia, chegou e espero que ele se entenda a minha nos quarenta e você está no nosso anjo! Chega! Hoje cedo já começa a te levantar O bravo a reta e o supranar Com a pontua para andar com a trilha janela O pano, panela e o braço O pano te manda para rejar Que dá para o sol para o restante A gente vai lá para o supranar Dá para abrir o fundimento e dar um trato Arrebento, orçamento, mas está durando Marina Morena, você se pintou Marina, você faça tudo, mas faça o amor Nunca se liga o lagaita Marina, peça o que você quiser Sente esse gosto que eu gosto Tem alguma morena aí? Está dura atrás do seu charme Não vê se é quem eu chamo Tem que parar lá embaixo e vir a pé na lama A gente estava doido para soltar o frango, né? A gente estava aqui com a bocadinha Aqui não toca lá, nesse vivo que é um ano é bem-vindo Nesse vivo, faz um vivo Jhorto e Cain, são fãs Fica bem comigo e sítio Deixa a goza aberta do senhor Puxa o vento, afasta a estante Puxa o vento, afasta a estante Puxa o vento, afasta a noite Puxa o vento, afasta o vento Puxa o vento, afasta o vento Puxa o vento, afasta o vento E você, puxa o vento Puxa o vento, puxa o vento Puxa o vento, afasta 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 o vento Deixa eu ver esse teu palco, deixa a vontade esse corpo O ar da vez é o seu corpo, eu te cujo Já sei o teu tempo, não sai, me voa, eu te cujo Eu te vou, meu bem, também pra conhecer Siga na banda, eu te vou, meu bem, também pra conhecer 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 A dano soltará pra mais tarde 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 Obrigada 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 Obrigada